Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Adalberto, Samara, você de casa. Segundona, vamos com os principais destaques do setor policial nesse final de semana. Foi bem tranquilo, viu? Mas tivemos furto de caminhonete. Uma Hilux, ano 2015, de cor cinza, foi furtada no bairro Alto, bem próximo à delegacia do bairro Alto, viu? Ladrões levaram a caminhonete na noite de domingo para segunda, de ontem para hoje. A polícia não tem pistas em relação ao furto desta caminhonete. Na semana passada, nós falamos de um roubo que aconteceu aqui em Matão, em uma propriedade rural, às margens ali da rodovia Washington Luiz. Levaram piação elétrica, levaram alguns pertences da casa, trancaram a família, levaram um gol também de cor verde, carro que pertencia à família. Esse gol foi encontrado nesse final de semana ali no Vale Verde, ali próximo a Calfiche, no loteamento Vale Verde, bem próximo ali. O carro foi recolhido pela polícia para ser devolvido ao dono. Acidente moto e bicicleta. O acidente aconteceu no sábado por volta de uma da tarde. Dá uma olhada nas imagens aí do meu amigo Bruno Bergamin. Aconteceu na Avenida Alexandre da Levedove. O ciclista ficou ferido e foi atendido pelo SAMU, encaminhado ao hospital de Matão. Não temos informações sobre o motociclista. Outro acidente com vítima também. Esse daí foi feio, pancada forte. Olha aí, a caminhonete entrou quase embaixo do caminhão. Aliás, parte da caminhonete entrou embaixo desse caminhão aí. O acidente aconteceu na 28 de agosto. O caminhão estava estacionado. O condutor da caminhonete, eu acho que deve ter, se perdeu por ali, né? Perdeu a direção e acabou batendo aí. Ele sofreu ferimentos, foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao hospital Carlos Fernando Malzoni, mas está tudo bem com ele. A polícia militar fazia rondas no Jardim do Bosque quando desconfiou aí, no bairro Alto, desculpem, quando desconfiou da atitude de um rapaz, ó, já bem conhecido nos meios policiais dentro do carro. Com ele, a polícia não encontrou nada, mas no carro, a polícia encontrou sete invólucros com maconha, cento e cinquenta em dinheiro, foi tudo apreendido pela polícia. O carro também, porque estava irregular. Ele foi apresentado à delegacia, foi ouvido e foi liberado. Vai responder mais um porte de droga aí. Mais um porte de droga aí. Uma caminhonete pegou fogo na Santa... Caminhonete não, um carro incendiou, né? Um carro, um Voyage, pegou fogo na Avenida Santo Antônio, próximo ali à portaria da Citrosuco, também no final de semana. Ninguém se feriu. O fogo foi combatido aí pelo corpo de bombeiros. São essas as informações desta segunda hora fria, aqui no Jornal da TVM. Eu volto amanhã com mais informações. Abraço a todos, uma ótima noite. Se protejam do frio e até amanhã.